Raphinha já domina, põe o calcanheiro na bola De novo o Willian, prefere pelo meio Chegou no Bill, Marcos Aureli, já domina De novo o Bill, lá em cima o Davi Livre, ele chuta pro gol E manda pra fora Faz um mês que ele não Deixa o dele Aí preferiu mandar pro gol porque lá em cima o Davi Tava livre, veja de novo A perna canhota Esportiva Até ajuda a monte, mas A bola pra rede, a matemática dos gols Aí sim, Raphinha parte com ela dominada Escapou da marcação do Willian, na grande era pra fazer o passe Nené, pra fechar pra cima Já rouba, parte com ela dominada Jonas fica na posição certinho pra receber Lançamento pra grande área Passou do Nené E a sorte tá com ele hoje A bola bate no zagueiro E vai parar nas mãos do Nené Com mais calma pra não dar o contra-ataque Aí o Rodriguinho faz o passe, Alessandro tenta girar A marcação de volta 97% De umidade relativa do ar, quer dizer Curitiba 10 minutos passados, vamos conferir A bola vem direta pro gol Direta pra fora Vamos conferir o Banco do América O Banco do Coelho Você viu o Fabrício chutando Mandando essa bola pra longe Partiu pela velocidade Do Rodriguinho Aí o Fabrício tá de longe Vai levando Pisou Faz o passe na frente Vem a marcação Chega também o Vanderlei E o Rodriguinho se lamenta Na boa arrancada do América Veja de novo Fabrício fez o break Tocou na frente A bola correu demais Ainda o Rodriguinho conseguiu Chutar pro gol Vanderlei Que chegou na bola fechando Encerrando com o Curitiba No fim da temporada Ele que é o principal artilheiro Do time no ano E nos bastidores A informação é que Esse contrato não será renovado Ele pertence ao Corinthians Mas a informação vem De uma não renovação Devido a valorização Ou desvalorização Desvalorização Pela queda de produção Ultimamente Olha a bola na frente Vem-se embora Pra mandar pro gol Pateu Kempis Gol E é do América Kempis Camisa número 11 Ele foi levando Foi levando Foi levando Veja de novo Passou da marcação Que não chegou muito duro nele Não pode brincar com Kempis Partiu pra grande área Partiu ali pra mandar pro gol Veja de novo Escapou da marcação Do Léo Gago Foi levando ali Com a perna caiota Depois no cantinho Do Vanderlei Defender A defesa do Neneka Dois jogadores pra bater Quem chegou ali Foi o Léo Gago Neneka defendendo Aí o Rafinha Partiu com ela Driblou Mais um Na grande área Parou Fez o breque Arrumou o batom Neneka Olha a sobra Gol E é do Coxa Quase aos 20 minutos Do primeiro tempo Empata o jogo Veja aí Rafinha Driblou Fez o corte Na grande área Ele vai chutar pro gol Mais um corte Arrumou com a perna direita Mandou pro gol Tempo de zinho Neneka bateu nela E ela foi Mansamento pra dentro do gol Rafinha Empata o jogo Linda jogada da Kid Lá todos os ângulos Pra você conferir O baixinho tá demais O baixinho tá demais Outro ângulo Por dentro A micro câmera O Neneka até tentou Foi na bola Mas ela tinha endereço certo Empata ao jogo Curitiba Conformado Aquele que não desiste Que sabe que tem muito jogo ainda Que dá pra chegar lá E o Curitiba vem chegando Com o Marcos Aurélio Piu na grande área Dominou Ajeitou Mandou pro gol Gol E a do coxa Davi Camisa número 11 Como no primeiro semestre Marcos Aurélio Passou Ele vai lá E bimba Veja aí Perna esquerda A jogada que partiu ali Lembrando muito o time No primeiro semestre Lembrando muito O time dos 24 jogos invictos A invencibilidade De ser campeão invicto Do Campeonato Paranaense 2011 Veja aí o passe lá na direita Se pegar é boa E o baixinho pegou Vai-se embora aí o Rafinha Pra apostar a velocidade com Ih O Gilson pegou O Gilson até amarelo Pegou o Rafinha O Daronco vai ali olhando E depois Dá o vermelho Ele foi lá Daquela conferida O Gilson Ele mesmo já foi Arreando ali Suas meias E aí complica Mais uma vez O América vai Tendo um jogador expulso Como aconteceu Na última partida Contra o Grêmio E na oportunidade Conseguiu Gol de empate Veja aí O Rafinha foi Escapulindo E o Gilson Sem o time do lance Acabou Um legal do Rafinha Everton pede pelo meio Ele vai levando Escapuliu Da marcação Mais uma falta Pra cima dele Léo Gago Perto da bola Pode botar essa bola Na grande área O Cuxa tentando buscar O seu terceiro gol Cruzamento vem Tocke de cabeça Gol E a do Cuxa Lá em cima No terceiro andar Estava ele Jesse de cabeça Veja aí Subiu Testou Queixo no ombro A bola pro fundo Do gol Veja mais uma vez O capitão do time Neneca até tentou Chegar nela A câmera por dentro Do gol A subida A cabeçada A testada A bola pra estufar Rede O terceiro gol Do Curitiba Com mais atitude No segundo tempo Até mesmo O América Que tava perdendo o jogo Conseguiu chegar No seu terceiro gol